Assim morreu Leila Diniz aos 27 anos. Leila Diniz nasceu em Niterói no dia 25 de março de 1945, sob o signo de Arias. Aos 17 anos, conheceu seu primeiro marido, o cineasta Domingos de Oliveira. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade de trabalhar como atriz. Mais tarde, casou-se com o cineasta moçambicano Rui Guerra, com quem teve sua única filha, Janaína. Participou ao todo de 14 filmes e 12 telenovelas. Leila Diniz quebrou tabus e escandalizou ao exibir sua gravidez de biquíni na praia. Leila foi invejada e criticada pela sociedade conservadora das décadas de 60 e 70. Infelizmente, Leila faleceu num acidente aéreo no voo 471 da Japãs Arlines no dia 14 de junho de 72, com apenas 27 anos, no auge da fama, quando voltava de uma viagem à Austrália. Sua filha Janaína foi criada pelo cantor Chico Buarque. Eu voltarei!